A todos que nos acompanham fazendo parte da TV Cultura do Vale, renova a satisfação de estar conversando com vocês sobre o tema comportamento. Talvez o tema da vez, mês de junho, fosse namoro, afetos nas relações humanas, como acontece, o que facilita ou dificulta a suavidade das relações. Mas eu deixo esse tema na lista de espera. E quem sabe em outro momento ele possa ser retomado, uma vez que relacionamento sempre interessa a quem assiste. Recomendo que vocês possam buscar no YouTube, na programação da TV, o comentário recente de duas semanas atrás, feito pela colega Rosângela Nunes, sobre o tema do namoro. Vale conferir. Mas como tivemos na semana que passou? No dia 7 de junho, o aniversário de 45 anos da Fundarte, resolvi comentar o que pude ver, ouvir e refletir sobre essa instituição que vive e se supera, mantendo a bandeira da arte e da arte-educação sempre em primeiro lugar. Nas comemorações que participei e que grande parte da comunidade Montenegrino esteve presente, diversas foram as falas que apresentaram o que aqui, nesta casa, se desenvolve. Falou-se em dedicação, em estruturação para a vida e os depoimentos de quem por aqui passou, atestam e comprovo. Muitos que por aqui passaram se encaminharam para uma profissionalização, mas a grande maioria pôde, através da sua vivência da arte, se desenvolver mais plenamente como humano, em sua sensibilidade, em seu conhecimento, a responsabilidade, integrando-se a um grupo diverso e assumindo um lugar em um palco que é para todos. A responsabilidade social, a força de inclusão, poderia citar inúmeras funções dessa instituição. Mas fica aqui o convite ao aplauso e a constante aproximação e reconhecimento que ficou demonstrado é um reconhecimento nacional. Mas antes de encerrar, eu cito as palavras do Sr. Álvaro Franco, diretor da Subseccional da Região Sul, representante do Ministério da Cultura, que aqui ficou encantado e esteve nas comemorações. Ele falou de arte, não do lugar de um artista, mas de um gestor, como ele mesmo se descreveu. E apresentou uma definição que me encantou, e por isso eu trago e divido com quem conosco está. A arte é o que nos livre e protege da ignorância, da intolerância e do individualismo. Três perigosos is. Ignorância, intolerância, individualismo. Lindo, não é? A todos aqueles que constituem a Fundarte, que lhe dão vida, renovado reconhecimento e aplauso. Como disse em sua fala o diretor André, vida longa a Fundarte. Boas semanas a todos vocês e até breve.